Boa tarde, obrigado! Então, meus queridos, antes de recebermos os HMP, queria dizer-vos que temos a maior honra de vos comunicar que Benfica tem uma equipa nos campeonatos profissionais de futebol. É o Casa Pia, campeão nacional! Faça um barulho para o Casa Pia! Casa Pia, campeão! Aqui estão os nossos sinais! Os nossos campeões no palco! Esse barulho Benfica, com orgulho Benfica! Casa Pia! combração! combração! Também! Somos os campeões, meus amores! Somos para o final. Somos os campeões! Somos os campeões! Somos os campeões! No time for losers, cause we are the champions of the world. We are the champions of the world, we are the champions of the world. Campeões, acionais! Estaremos minhas profissionais para o ano! Campeões, acionais, acionais! Campeões, acionais, acionais!